A gente fica se perguntando, vem um jogo bom, um jogo ruim. Fica se perguntando, qual o citacritico que vai entrar em campo domingo? É o citacritico que goleou o Petrolina ou que perdeu quarta-feira para o Ipiranga? Não, não, tem que lembrar das coisas boas, né? Lembrar das coisas do jogo do Ipiranga, até agora eu tô aborricido porque... É... A gente não admite ter o rendimento e... E aconteceu o que aconteceu, faz parte do passado, não vou falar mais sobre situações de erros, né, que acontece com a arbitragem, e acho que a gente não pode ter mais essa oscilação, essa irregularidade, mas os jogadores também, eu esperava que nós íamos ter uma sequência e essa sequência não veio ainda, mas ela vai vir, eu acho que tem que vir na hora certa, não adianta vir na hora errada, e acho que nós estamos trabalhando para isso, o pouco tempo que nós temos, nós estamos botando o time no campo para trabalhar a aproximação, para trabalhar o treino tático, né, então a gente não pode exigir tanto, porque senão a gente acaba tendo problema, ele pode machucar jogador, e nós viemos numa maratona de muitos jogos, que é quarto e sábado, então a gente tem que dar o descanso, eu aproveitei hoje o dia que eu tive e acrescentamos alguma coisa, mas eu acho que a gente ainda não engrenou, não engrenou, eu acho que está o momento da gente começar a engrenar e precisa ter resultados seguidos, precisa de vitórias, gostar de ganhar três pontos e gostar de ter vitórias, eu acho que é isso que vai dar confiança, mas eu acho que os jogadores estão conscientes, sabem que não podemos fazer o jogo que nós fizemos contra o Ipiranga, tem que ser um jogo totalmente diferente e voltar a fazer o jogo que nós fizemos contra o Petrolina. Zé Pouco, você conversou com o preparador físico, é para definir alguma coisa, foi uma conversa comum, é você que define por completo, tem uma conversa, como é que funciona essa escalação nesse momento, já que você tem jogador que está fora do jogo, outros que estão voltando, explica para a gente isso, por favor. Ah, eu troco informação, a responsabilidade aqui é do treinador, né, lógico, a gente trabalha em conjunto, eu sou um treinador que eu gosto de ouvir muito do departamento médico, parte fisiologia, gosto, sou curioso em tudo, né, na parte física, porque, eu vivi 20 anos jogando bola, né, e trabalhei com grandes preparadores físicos, e com certeza o Jailson vem se revelando com um grande profissional, o próprio Joelso, que é outro profissional que tem potencial, o Clóvis também tem trabalhado, já tem um ano e quatro meses que eu conheço, porque se um ano e quatro meses eu não conhecer o pessoal que eu trabalho, tanto que eu não trouxe a minha equipe, continuei com a equipe do Santa Cruz, porque é boa, tem competência, tem capacidade, então a gente analisa alguns jogadores, o Arroz, o Geilson, o Luciano Henrique, o Natan, né, o próprio Thiago Cardoso, aí eu sou, eu sou, eu visto a camisa, qualquer clube que eu trabalho e eu vejo que é melhor para o Santa Cruz, eu sou chato, eu sou enjoado, eu cobro, e o tempo todo é olhando bem do clube, porque eu, se as pessoas, eu chegar aqui, dar o treino e for embora para casa alguma coisa está errada, então eu sou de preocupar com todos os setores do clube, pode pegar meu currículo e telefonar e perguntar nos clubes onde eu passei, no Ceará está na Série A, Série B hoje, o atleta goianiense está na Série A, então todos os clubes que eu passei, se eu não fiquei, porque eu achei que era o meu momento certo de mudar, mas que eu deixei o meu trabalho, eu deixei, então no Santa Cruz não vai ser diferente não, eu estou aqui, as pessoas que estão aqui, todo mundo tem que trabalhar, os jogadores têm que ter consciência que aqui ninguém veio fazer turismo, né, nós não viemos aqui para brincar, nós viemos aqui para levantar o clube, nós ainda não queremos deixar o clube nessa situação, nós vamos deixar o clube na situação que ele merece, que é estar numa Série B e chegar às finais do campeonato regional, então nós vamos trabalhar para entrar no quadrangular, então aqui tem jogadores vencedores, mas também tem comissão teca vencedora, né, o Sando tem uma história, eu tenho história de campeão, então nós vamos continuar trabalhando com a seriedade, com equilíbrio, com tranquilidade e os jogadores terem paciência, os jogos que nós vamos ter daqui para frente, todos vão ser equilibrados, vão ser difíceis, ninguém vai ver 4, 6 a 0 mais, jogo é 1 a 0, 2 a 1, 2 a 0, então o Náutico vai ter dificuldade, o Sport vai ter dificuldade, eu quero esperar o Salgueiro no quadrangular, né, para pegar o Salgueiro, já estou de antemão avisando a imprensa, né, para entrar no quadrangular e aguardar o primeiro colocado que é o Salgueiro, então nós vamos continuar trabalhando, tem uma vaga para 3, para nós, para o Central que está subindo, para o Petrolina, então é jogo de 6 pontos, vamos trabalhar, vamos continuar buscando o objetivo, nós temos que trabalhar em cima, que o Santa Cruz tem que estar buscando o seu espaço entre os 4. Isso tudo está definindo já o time, vou esperar um pouco mais pelo Bala, tem alguma dúvida, como é que está a tua cabeça para dormir? Não, a dúvida aí é só o Bala, né, quando é mais o Gius vai entrar na frente, se o Luciano se o Bala recuperar, o Bala vem para trás, né, faz a função junto com o Renato, mas se o Bala não jogar, o Luciano Henrique começa, o Léo e o Mem foi só para poupar, né, para recuperar, descansar e estava com dores musculares, mas também hoje, hoje eu falei para eles ali, eu estou sem o Léo e o Mem, mas eu tenho Chicão e Anderson, então hoje eu tenho um grupo que, atrás eu tenho Wagner, eu tenho Weber, eu tenho André, nas laterais eu estou bem servido, no meio eu estou bem servido e na frente eu estou bem servido, né, apesar que eu queria mais uma contratação, mas dentro da limitação financeira a gente não podia contratar um centravante, um nove, mas se não der agora nós vamos contratar para o brasileiro e é um laboratório, né, nós estamos dentro do campeonato, o projeto é para subir, então se o projeto é para subir, nós vamos tentar agora dar uma sequência, né, sequência para a equipe jogar e tentar buscar uma sequência de resultados, é essa oscilação e essa irregularidade que às vezes me preocupa, mas eu acho que já domingo não vai passar e quero aqui aproveitar a oportunidade e convocar o torcedor, né, que fica às vezes um pouco desconfiado, preocupado, mas eu quero convocar o torcedor que ele venha, né, porque ele não pode vir só nos momentos de vitória, não, ele tem que vir nos momentos que nós estamos precisando da presença dele, o torcedor tem que vir levar 25, 35 mil pessoas, porque o clube depende do torcedor, da parceria do torcedor, agora se ele for incentivar, for nos apoiar e ajudar o Santa Cruz, como nós estamos ajudando, então o ano passado ele teve um comportamento, ele não pode mudar o comportamento do ano passado, senão o clube volta novamente a patinar e ficar no mesmo lugar, o torcedor é que vai fazer a diferença, você pode ter certeza que há uma preocupação grande, hoje no futebol pernaucano, para o Santa Cruz não entrar, porque se o Santa Cruz entrar, pode ter certeza que a torcida faz a diferença, o grupo faz a diferença e o trabalho nosso para o mata-mata faz a diferença, por isso que está todo mundo preocupado em não deixar o Santa Cruz entrar no quadrangular. Zé, me fala um pouco sobre as orientações que você passou no treinamento para os jogadores. É lógico que a gente, quando não tem tempo para treinar, às vezes a gente fica preocupado porque a gente fica no simples, e no simples é trocar para trás, trocar para o lado, então nós precisamos movimentar, precisamos segurar a bola no meio, na frente, criar alternativas de jogadas, é isso que às vezes a gente sente que quando você fica sem treinamento e só joga mais, a gente não exige no cobra do jogador a sair do lugar, movimentar, dar a bola e projetar, então a gente criou várias situações no campo reduzido para poder, isso que eu queria, que o treinamento foi muito positivo hoje, estou satisfeito já para o jogo de domingo pelo treino que nós fizemos dentro do campo reduzido e depois pelo treinamento tático, que é a movimentação dos meios, dos atacantes, dos laterais, eu acho que os volantes também são um elemento de surpresa, então nós estamos por pouco tempo que a gente tem, não pode botar muita carga, é o que a gente exigiu no treinamento de hoje e é o que a gente vai exigir de um adversário que vai vir jogar no nosso erro, então é preciso ter muita paciência, tem que estar organizado, posicionado, para ganhar novamente, três pontos, você precisa ter 90 minutos para ganhar, e o mais importante não é dar exibição, não é ganhar de goleada, não, é ganhar três pontos daqui para frente, é isso que nós vamos fazer. Os dois jogos agora em casa, os dois jogos em casa, é o momento de chegar no G4 e se firmar entre os quatro primeiros? Não, eu acho que o momento de chegar no G4 já é domingo, é o domingo do G4, entendeu? O Santa Cruz está sonhando desde o jogo passado, infelizmente nós perdemos quatro pontos, né, a arbitragem nos tirou quatro pontos nesse campeonato, que queira ou não queira, nós vamos recuperar esses quatro pontos, é lamentável, mas a gente vai ter que agora daqui para frente mudar o nosso comportamento, não reclamar, jogar bola, porque a gente não pode depender, tem que fazer o nosso trabalho dentro do campo, com competência, executar com competência, com capacidade para ganhar, porque se a gente depender das outras coisas, não vão nos ajudar. Então o Santa Cruz agora precisa trabalhar e trabalhar muito, para chegar no domingo no objetivo maior, que é o domingo do G4. Zé, você disse que se o Santa chegasse ia dar trabalho, você acredita que se o Santa classificasse, se deixar o Santa Cruz chegar, vai ser difícil segurar? Eu acho que vai, porque se aguentar 60 mil pessoas é difícil, e aguentar um time motivado dentro de um quadrangular, de um mata-mata, que a gente tem uma estratégia, uma proposta, e a gente tem que pensar, tem que pensar grande, então nós temos que imaginar, agora nós temos por trás da gente um Central, um Petrolina, um Ipiranga que está crescendo, então nós precisamos crescer antes do que eles, nós precisamos fazer os nossos resultados, se nós fizermos todos os resultados nossos em casa, nós vamos estar dentro do quadrangular.